Estamos aqui com o meu amigo Jorge Silva, companheiro de guerra, mas o recurso do Abdaura, não é? Estúdios de Abdaura. Imagina quem está aqui connosco. A nossa estrela do Buenavista Associação Clube, Largarito de Alves. Associação Clube, Largarito de Alves. Para os outros, para o Santo de Indiá. Para o Santo de Juliana. Para os outros, para o Santo de Juliana.